Empresas públicas ou privadas que defendem a igualdade entre homens e mulheres no trabalho para combater qualquer forma de discriminação recebem agora um selo. O repórter Adilson Mastellari foi buscar exemplos de empresas que receberam este selo pelos avanços no programa de equidade. Os programas de equidade nas relações do trabalho promovem igualdade de oportunidades e de tratamento entre mulheres e homens em organizações públicas e privadas e estimulam o respeito entre as diferenças profissionais, étnicas e sexuais. São ações coordenadas por vários setores do governo, como a AGU, Advocacia Geral da União, que realizou um evento para avaliar como as empresas estão se adequando. O seminário tem essa função de discutir o papel que a instituição Advocacia Geral da União possui para o exercício, para a implementação de políticas que combatam a discriminação na sociedade. As empresas que implantam os programas de equidade e avançam no cumprimento de objetivos ganham um selo, uma espécie de troféu de metal. Caixa Econômica Federal, Eletrobras, Infraero e Embrapa são algumas das organizações públicas já contempladas com o selo. O SERPRO Serviço Federal de Processamento de Dados já tem dois selos. As recepções da empresa, por exemplo, tem seguranças e recepcionistas homens e mulheres e desenvolve um código de ética em que é inaceitável qualquer discriminação. A empresa tem 11 mil funcionários em todo o país e 40% do quadro já é de mulheres. Aqui os programas de equidade começaram em 2007 e entre os avanços alcançados estão a licença maternidade de 180 dias e o plano de saúde assegurado para casais homoafetivos. Agora a empresa começou uma nova fase de levantamentos para identificar novos perfis. Essa ficha perfil serve para uma análise de como o retrato da empresa. quantidade de empregadas, quantidade de empregados, distinguindo brancos, negros, índios, amarelos. E a partir daí você começar a fazer uma análise de como está o comportamento e que ações a gente vai ter que tomar para fazer melhorias na questão de equidade de gênero e raça dentro da empresa. Para o diretor-presidente do Serpro, os resultados dos programas que ajudam a melhorar as relações de trabalho e vencer preconceitos vão além das dimensões da empresa. O nosso programa interno com certeza contribuiu, corroborou com essa nova visão que é uma visão de uma sociedade muito mais integradora, uma sociedade respeitadora, uma sociedade que combate a qualquer tipo de xenofobia. Então, esse trabalho que o Serpro faz, ele contribui com os demais trabalhos que acontecem no conjunto da sociedade. Para a ministra da Secretaria Especial de Direitos Humanos, o Brasil tem avançado significativamente na igualdade de direitos. Há avanços muito significativos, porque hoje nós não temos mais uma dissociação entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento de caráter humano e social. E aqui nós estamos agindo juntos, inclusive não só em Brasília, mas numa conexão federativa com estados, movimentos e eu diria que principalmente com a própria sociedade brasileira que afirma os direitos humanos e enfrenta as violências.